Revisão da Vida Toda do INSS pode sofrer reviravolta no STF com a ação de 1999. Brotou, surgiu uma ação que ninguém se lembrava mais dela, ajuizada em 1999 e pode melar toda a revisão da vida toda. Matéria publicada pelo jornal Folha de São Paulo, mas também foi publicada pelo jornal Estadão após nós publicarmos aqui no canal em primeiríssima mão. Bom, é isso mesmo que você está ouvindo. O canal Professor Walter dos Santos, com quase 1 milhão e 400 mil seguidores, foi o primeiro a repercutir a pauta de julgamento do dia 28 e, para minha surpresa, lá estava. A ADI 2111, ação direta de inconstitucionalidade, número 2111, que discute se a lei 9876 é ou não constitucional. E todos os ministros, até o momento, votaram para que esta norma seja, sim, considerada constitucional. Agora, tem dois votos que fizeram uma observação e essa observação é que pode melar a revisão da vida toda. Dito isto, matéria publicada pelo jornal Folha de São Paulo, revisão da vida toda do INSS pode sofrer reviravolta no STF com ação de 1999. Gente, essa ADI foi ajuizada lá no ano de 1999 e agora pode, sim, prejudicar a revisão da vida toda. Pelo seguinte, veja, a revisão da vida toda, que já foi aprovada pelo Supremo Tribunal Federal, é bom que se registre, mas a única ação, o único desfazimento que pode acontecer na revisão da vida toda é exatamente essa ADI, essa ação lá de 1999, ADI número 2111, é uma lástima para o caso da revisão da vida toda. Eu não vi ninguém comentando ainda o quão prejudicial é essa ação para a revisão da vida toda. Para compreendermos, eu preciso contextualizar nos seguintes termos. Vejamos, a revisão da vida toda, que já foi aprovada no Supremo Tribunal Federal, é exatamente o seguinte, duas regras. A regra de transição prevista no artigo 3º da Lei 9876 e a regra definitiva prevista no artigo 29 da Lei 8.213 de 1991. Aqui no caso da ação direta de inconstitucionalidade 2111, Todos os ministros do Supremo Tribunal Federal já disseram que a Lei 9876 é, sim, constitucional. Só que o Barroso e o Gilmar Mendes fizeram um apontamento que, se for seguido, prejudica a revisão da vida toda. Porque, no entendimento deles, o artigo 3º da Lei 9876 deve prevalecer como única regra. E lá na revisão da vida toda você tem a possibilidade de escolher o termo lá que está grafado na revisão da vida toda, na tese da revisão da vida toda, é optar. Você pode optar de, entre essas duas regras, aquela que lhe for mais favorável. Só que a pretensão do ministro Barroso e o Gilmar Mendes é que prevaleça a regra única, que é a regra de transição. Então, aquela que considera somente as contribuições feitas após julho de 1994. Portanto, tudo aquilo que você pagou antes de julho de 1994, assim como já acabou também a reforma da Previdência, a Emenda Constitucional nº 103 de 2019, não mais existiria nada a revisar. Porque, de fato, ficaria de fora aquelas contribuições que foram feitas antes de julho de 1994. Primeiro, para aquelas pessoas que se aposentaram após a reforma da Previdência de 2019. E depois, com a declaração de constitucionalidade e o segmento encabeçado e orientado pelo Barroso e o Gilmar Mendes, de que deve prevalecer a regra única, como já estabeleceu a reforma da Previdência. Aí mesmo a revisão da vida toda, sendo aprovada, sendo julgada, havendo modulação ou não, não teria mais muito sentido para ninguém. Esse é o meu humilde entendimento. Obviamente que eu não sou o dono da verdade. Somente para deixarmos registrado, vamos ler trechos da matéria do jornal Folha, mas, como eu disse para vocês, tem publicação também no jornal Estadão. O jornal Estado de São Paulo também fez uma matéria bastante interessante sobre esse caso. Obviamente que eu já tinha gravado quando eles publicaram essa matéria, mas lá no meu vídeo eu mostro, inclusive, os votos proferidos lá do relator, que é o Nunes Marques e, especialmente, o trecho do voto do Luiz Roberto Barroso, que foi seguido, foi acompanhado pelo Gilmar Mendes. Para quem quiser ver, no voto do Barroso, o item 12, item 12 do voto, é que diz exatamente essa parte que eu acabei de explicar, que acaba com a revisão da vida toda. O julgamento de uma ação antiga em tramitação no Supremo Tribunal Federal, há mais de 20 anos, que contesta a implementação do fator previdenciário, pode colocar em risco a revisão da vida toda do Instituto Nacional do Seguro Social e INSS, pautada para o dia 28 deste mês. Aprovada pelo Supremo Tribunal Federal, em dezembro de 2022, por seis votos a cinco, a revisão da vida toda é um processo judicial no qual o aposentado pede a correção do benefício para incluir no cálculo da renda previdenciária salários antigos, antes de julho de 1994. A tese é contestada pela Advocacia Geral da União, que pede a anulação da decisão e a devolução do caso ao Superior Tribunal de Justiça, que foi quem primeiro julgou esse caso, lá quando analisou o tema 999 para registro. O processo estava na pauta do Supremo no dia 1º de fevereiro, conforme repercutimos aqui no canal, quando teve início o ano do judiciário, mas não chegou a ser julgado. A previsão inicial era de que ele iria ao plenário no dia 7. Eu repercuti também isso aqui no canal, o que não ocorreu, obviamente. Os ministros analisaram os embargos de declaração, que é um pedido para esclarecer pontos da decisão. O julgamento foi remarcado para o dia 28 de fevereiro, com a inclusão na pauta da Ação Direta de Inconstitucionalidade 2111, 2111, que pede a derrubada do fator previdenciário aprovado pela Lei nº 9.876, de 1999. Ela contesta a regra de transição na reforma previdenciária do governo Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, e pode derrubar a revisão da vida toda. Vamos grifar aqui para vocês virem que eu não estou sozinho nesse entendimento, gente. É uma situação bem grave. Sendo bem honesto com vocês, é uma situação bem grave. O fator previdenciário foi criado para limitar os pedidos de aposentadoria, mas, na prática, diminui o valor do benefício previdenciário. O índice leva em consideração a idade do segurado ao se aposentar, o tempo de contribuição para o INSS, a expectativa de vida dos brasileiros, calculada pelo IBGE, e a sobrevida do cidadão. A fórmula classificada de esdrúxula pela Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos, na ação que a contesta, vigorou nas aposentadorias por tempo de contribuição, reduzindo o benefício até 2019. Ela vigorou, valeu até 2019. E isso tudo, obviamente, reduziu o valor do benefício quando foi aprovada a reforma da Previdência, lá no governo Jair Bolsonaro, do partido PL. Ainda é possível utilizá-la em alguns casos específicos, mas de forma limitada. Abro aspas para um trecho da publicação. A fórmula aprovada, além de reduzir significativamente os valores dos benefícios, dada a sua complexidade, dificulta e até impede o seu entendimento pelos trabalhadores. A preocupação dos advogados que defendem a revisão da vida toda é com o voto do ministro Luiz Roberto Barroso, atual presidente da corte, na ação que discute o fator previdenciário. Tudo aquilo que eu acabei de explicar. Para vocês virem que eu não estou sozinho no entendimento. Para Barroso, se for declarada a inconstitucionalidade do artigo 3º da Lei nº 9.876, que trata sobre o cálculo do benefício para quem ingressou na Previdência Social antes e depois da Lei de 99, não é possível o segurado escolher entre a melhor regra, tese aprovada pela revisão da vida toda. Foi exatamente isso que se aprovou na revisão da vida toda. Ora, se prevalecer o entendimento do Barroso, não faz sentido mais a revisão da vida toda. O processo revisão da vida toda está atrelado à DI 2111 e há uma preocupação importante ao que vai acontecer no Supremo Tribunal Federal nessa tese. Diz a advogada Adriane Bramante do Conselho Consultivo do IBDP, Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. Para o segurado, o que se discute é muito complexo, afirma a especialista. Se o STF não der a revisão, o segurado não vai entender a questão técnica. Vai dar um nó, certamente, na cabeça de muitas pessoas. A advogada Gisele Lemos Cravenstinchen, presidente do IBDP e defensora do aposentado que levou a ação de revisão da vida toda à justiça, contesta os argumentos usados pela AGU, contrapondo-os a questões técnicas previstas em regras da própria corte. Segundo Gisele, não houve nenhuma omissão no julgamento do caso, como diz a AGU, em defesa que foi aceita pelo ministro Cristiano Zanin. E o processo não deve ser discutido novamente no STJ, pois já havia sido avaliado pelo plenário físico do STF em dezembro de 2022. Outra questão apontada por Gisele é que Zanin, substituto do ministro Ricardo Lewandowski, não poderia votar pedindo a anulação do julgamento, como fez, já que o ex-ministro do Supremo apresentou seu voto antes de se aposentar e não contestou este ponto. O ministro Ricardo Lewandowski não fez os apontamentos que o Cristiano Zanin fez, logo, está totalmente contrário ao entendimento do próprio Supremo Tribunal Federal. O voto dele só seria permitido na questão da anulação e da reserva de plenário caso a cadeira que ele ocupa não tivesse votado, mas votou, Ricardo Lewandowski votou anteriormente. Ele não pode adentrar na matéria que o ministro que se aposentou já tenha votado, explica a doutora Gisele, lembrando norma do próprio Supremo Tribunal Federal. Só gente boa aqui, viu? Para o advogado João Badari, que representa o IEPREV, Instituto de Estudos Previdenciários, Os ministros irão respeitar o princípio da segurança jurídica e, por isso, devem ser favoráveis à revisão, sem a devolução do processo ao STJ. O colegiado já garantiu a revisão da vida toda, diz aqui o advogado João Badari, especialista em Direito Previdenciário e integrante lá da ABL Advogados. Entenda a revisão da vida toda do INSS. Preste atenção aqui, gente. A revisão da vida toda é um processo judicial no qual os aposentados do INSS pedem para incluir no cálculo da aposentadoria salários antigos, antes do plano real, pagos em outras moedas. Tem direito à correção o segurado que se aposentou nos últimos 10 anos, desde que seja com as regras anteriores à reforma da Previdência. Instituída, né? Criada pela Emenda Constitucional nº 103, de 13 de novembro de 2019. É preciso ainda que o benefício tenha sido concedido com base nas regras da Lei nº 9.876, de 1999. O motivo pelo qual se discute o direito à revisão da vida toda é que a reforma da Previdência de 1999 alterou o cálculo da média salarial dos segurados do INSS, garantindo aos novos contribuintes regras mais vantajosas do que para os que já estavam pagando o INSS, para quem já estava integrando o sistema. Pela lei, quem era segurado do INSS, filiado até 26 de novembro de 1999, tem a média salarial calculada com as 80% maiores contribuições feitas a partir de julho de 1999, quando o plano real passou a valer. Mas quem passou a contribuir com o INSS a partir de 27 de novembro de 1999 e atingiu as condições, preencheu os requisitos para se aposentar até 12 de novembro de 2019, tem a média calculada sobre os 80% maiores salários de contribuição de toda a sua vida laboral, de toda a sua vida como trabalhador. A reforma da Previdência de 2019 mudou tudo isso. Quem atinge as condições de se aposentar a partir do dia 13 de novembro de 2019, tem a média salarial calculada com todas as contribuições feitas a partir de julho de 1994. E é por isso que eu digo que a reforma da Previdência acabou com a possibilidade de pedir a chamada revisão da vida toda. Essa revisão é limitada, gente. Em geral, ela compensa para quem tinha altos salários antes do início do plano real. Mas pode haver outros perfis beneficiados, como segurados com salários baixos, mas que só tem pagamentos ao INSS antes de julho de 1994. Em 2022, a tese vencedora foi a de quê? Abro aspas aqui para a tese. O segurado que preencheu os requisitos para se aposentar após a lei número 9.876 e antes da reforma da Previdência tem o direito de optar pela regra definitiva caso esta regra lhe seja mais favorável. Como está o placar lá no STF no momento em que eu gravo o vídeo para vocês? O STF havia dado início ao julgamento dos embargos de declaração na ação de revisão da vida toda no plenário virtual em meados de 2023. Com a aposentadoria de Ricardo Lewandowski, Zanin assumiu a cadeia na corte e pediu vista do processo para analisar melhor o caso. Ao devolvê-lo, foi contra a revisão. O Zanin foi contra a revisão. O caso voltou a ser julgado no plenário virtual com votos diferentes entre Alexandre de Moraes, relator da ação, Rosa Weber, que se aposentou e deixou sua posição nesta ação, e o ministro Cristiano Zanin. Edson Fachin e Carmen Lúcia seguiram o voto de Rosa Weber. Barroso e Dias Toffoli acompanharam o ministro Cristiano Zanin. Com as divergências, Moraes pediu vista, levando o caso ao plenário físico e o processo foi pautado para 1º de fevereiro. No dia, não foi julgado, conforme vocês que me acompanham, já sabem o desfecho de tudo isso. Na verdade, Moraes apresentou um pedido de destaque, não um pedido de vistas. O pedido de destaque levou o caso para o julgamento físico. Você entendeu tudo o que eu expliquei até aqui? Repercuta o seu entendimento aí nos comentários, deixa o seu like, se inscreva no canal e compartilha o vídeo em suas redes sociais. Compartilha muito! Um forte abraço e eu te vejo na minha próxima apresentação. E aí